É Nenê, sem limites pra sonhar, alô Zona Leste, olha só Martinho Neste, eu tô Nenê, é agora que o Dicote estrada, tô brigado, bate o tambor, minha ave amiguinha, o Lodon é Bahia, Ei Faraó, divindade infinita, vem nos dar seu axé, sou a Vila Matilde, sou guerreira de pé, bate o tambor, minha ave amiguinha, o Lodon é Bahia, Ei Faraó, divindade infinita, vem nos dar seu axé, sou a Vila Matilde, sou guerreira de pé, canta Nenê, canta Nenê, a minha ave altaneira vai voar, 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 na bênção do outro maré, após que ninguém vai salvar, a negritude, a resistência, a luta contra a opressão, A Bateria, a Bateria, a Bateria! Asco e branco, na avenida é salvador Ei, Mariana, linda mãe preta Que vem nos pás Os fogos descem a ladeira Sofrimento nunca mais No braço forte de revolução Das vagas que pintaram em nosso chão Firmo ponta, meus caminhos, meus ancestrais Que no pão de uns a treva, eu quero é mais Simba, vinte geração Meu carnaval é paz, é união Bate o tambor, minha águia me guia O Lodon é Bahia, é paraó Devendade infinita, meiro na seu axé Sua vila machete, sou guerreira de pé Bate o tambor, minha águia me guia O Lodon é Bahia, é paraó Devendade infinita, meiro na seu axé Sua vila machete, sou guerreira de pé Canta, nenê Canta, nenê A minha garota neira vai no mar Na bênção de Olodumar é A voz que ninguém vai falar Negri de resistência A luta contra a obedeção No despertar da consciência A brincadeira, a liberdade da nação Culumcundum, Baducada Samba de lá e de cá É festa no Peluí Poena vai levantar Chegou a felicidade Goianidade na cor Azul e branco na Avenida Salvador O Lodon é Bahia, é paraó É festa no Peluí Poena vai levantar Chegou a felicidade Goianidade na cor Azul e branco na Avenida Salvador É Baiana E baiana E da mãe preta E bem nos faz Os votos tracem a ladeira Sofrimento nunca mais No trabalho forte de revolução Das marcas que ficaram em nosso chão Firmo contra meus caminhos Meus ancestrais Que bom Deus a doer do amor Eu quero é mais Que beleza Viva Minha exigenação Meu carnaval é paz É união Chegou a paz Bate o tambor Minha águia me guia O Lodon é Bahia É paraó Devendade infinita Vem nos nascer Axé 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 São guerreira de fé Bate o tambor Bate o tambor Minha águia me guia Minha Bahia É paraó Divendade infinita Vem nos nascer Axé Tô a Vila Mantilde Sou guerreira de fé Valeu nenê É isso aí